O setor da agricultura corresponde a 70% das exportações e 56,7% do valor da produção do Estado. Para trabalhar em frentes com o objetivo de melhorar o setor, a Comissão de Agricultura se reuniu para escolher o novo presidente e vice-presidente do colegiado. Para o cargo mais alto da comissão, o deputado Altair Silva, do PP, foi eleito, seguido de Edilson Massoco, do PL, para o cargo de vice-presidente. Altair Silva, de 56 anos, citou sua experiência no campo desde pequeno e defendeu melhorias no setor. A Comissão de Agricultura tem uma responsabilidade imensa com a economia de Santa Catarina. A atividade do agro é a atividade que mais gera empregos e dividendos econômicos para Santa Catarina. E também é a maior parte da balança comercial das nossas exportações vem do agro. E tudo que nós vendemos são produtos que vêm das propriedades rurais, industrializadas pelas cooperativas e agroindústrias e pelo setor madeireiro. Nós temos uma responsabilidade enorme, através da Comissão de Agricultura, criar políticas públicas inovadoras para fazer com que o empreendedor rural tenha suporte jurídico, tenha políticas públicas adequadas e que tenham condições de fomentar e incrementar a sua atividade na propriedade rural. Também fazem parte da Comissão Camilo Martins, Napoleão Bernardes, Neu de Sareta, Oscar Gutz e Volney Weber. O objetivo da Comissão é traçar metas e discutir ações e políticas de desenvolvimento rural, além de garantir a participação efetiva das classes produtoras e de trabalhadores rurais.